Minha vida se resume em um resto de ciúme Que ainda sinto por você Me causou tanto desgosto Mas quando eu vejo seu rosto Chego até a agradecer É uma dor de cotovelo Que me leva ao desespero É uma grande sensação Dolorida ao extremo Pois o que nós dois vivemos Tem raiz no coração Digo que já não te quero Falo que pra mim morreu Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se faz se vejo alguém Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme te mata Minha vida está presa Num punhado de tristeza Por amar quem não me quer Em resumo estou grudado Na parede do meu quarto Num retrato de mulher Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que você é esse alguém Que não me deixa dormir Que não me deixa dormir Que me prende sem corrente Tanto é que mesmo Tanto é que mesmo ausente Tanto é que mesmo ausente Não consigo te trair Digo que já não te quero Digo que já não te quero Falo que pra mim morreu Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu De amor que aconteceu Mas se faz se vejo alguém Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro Com ciúme de matar Amém